Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os empréstimos. Os empréstimos estão sendo liberados em massa pelo governo federal. Pronamp, FAMP, Pronamp para profissionais liberais, pelo menos na legislação, na parte técnica, está sendo liberado. Agora, será que na prática isso realmente está funcionando? Está chegando realmente esses valores, esse dinheiro na mão do empreendedor que realmente precisa? Bom, hoje especificamente a gente vai falar sobre a MP 975, a qual liberou empréstimos através das maquininhas, essas mesmas, de cartão de crédito. Também houve essa conversão agora da MP para a lei e a gente vai dar uma olhadinha na lei que foi publicada agora no final de agosto para ver o que realmente muda nesse trâmite de empréstimo. um pouco mais facilitado, vamos ver prazo, taxa de juros, carência, entre outras regras que devem ser obedecidas e aplicadas. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Está chegando agora por aqui, está acompanhando o conteúdo, já deixa um like aqui neste vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreva aí, ajude a gente a disseminar essas informações que podem ser úteis agora, neste momento um pouco mais complicado. Bom, neste vídeo a gente vai falar sobre o empréstimos pela maquininha de cartão de crédito, a MP 975, ela foi convertida em lei agora no final de agosto, tá bom? Então, vou projetar um pouquinho a lei, tá? Nada muito extenso para não ficar cansativo. pontos principais, algumas regras que você deve ficar atento aí para não ter problema aí no empréstimo, tá bom? Então, vamos lá, na tela do computador. Olá, pessoal, vamos lá então. A lei que instituiu aí os financiamentos através das maquininhas é a Lei 14.042, de 19 de agosto, tá? Então, é uma lei bem recente, tá? Que foi transformada, né? Foi convertida através da medida provisória a 975, de 2020. Bom, vamos repassar alguns pontos principais aqui e eu já quero ir direto no artigo 10, no capítulo 3 aqui, onde que ele fala justamente do programa de acesso, tá? aos microempreendedores individuais e às microempresas e às empresas de pequeno porte. Poucas vezes a gente vê, tá? Uma lei falando justamente dessas empresas, principalmente dos microempreendedores, que estão aqui, ó. Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, tá? Então, vamos ler esse artigo 10. O programa emergencial de acesso ao crédito na modalidade de garantia de recebíveis, que é o PEC Maquininhas, é destinado à concessão de empréstimo garantido por seção fiduciária de recebíveis, a construir em arranjo de pagamento a microempreendedores individuais, que é o MEI, as microempresas e as empresas de pequeno porte, que possuam volume faturado nos arranjos de pagamento, que trata a Lei 12.865, tá bom? Então, já fala aqui das microempresas, dos MEIs, né? Então, das microempresas e as empresas de pequeno porte. Isso aqui é muito bacana, tá? Vamos continuar lendo aqui. Eu separei alguns pontos aqui, ó. O valor de que trata o parágrafo 1º deste artigo será calculado na média dos valores mensais apurados entre 1º de março de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, tá? Não sei se vocês estão acompanhando aí o PRONAMP, que era o ano fechado de 2019. Esse programa, ele já veio com meses diferenciados, não no ano fechado. Você viu que ele pega aqui março de 2019 a fevereiro de 2020, que dá os 12 meses, mas de meses pegando de um ano para o outro. O cálculo, isso aqui é importante, tá? No cálculo, parágrafo 3º, no cálculo da média definida no parágrafo 2º deste artigo, serão excluídos meses em que o valor mensal for igual a zero, tá? Que isso é bom porque acaba não derrubando a média, né? Quando você tem valores zerados em algum mês, a média acaba ficando menor. Então, tirando esse mês que for igual a zero, a média, ela continua alta aí, né? Não derruba a média, tá? Outro ponto que eu separei aqui, poderão participar do PEC Maquininhas, as instituições financeiras autorizadas, tá? Tem que estar autorizadas aqui a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive sociedade de crédito. Hoje, a grande maioria dos bancos aí, sociedade de crédito, cooperativa, estão autorizados a funcionar pelo Banco Central, tá? Continuando aqui no artigo 14, As instituições financeiras participantes do PEC Maquininhas poderão formalizar operações de crédito no âmbito do programa até 31 de dezembro de 2020. Tá aqui uma data importante, que é justamente a data final aí do Decreto 6, estabelecendo aí a pandemia, tá? Observado os seguintes requisitos e condições. Taxa de juro de 6% ao ano, sobre o valor concedido, tá? E capitaliza mensalmente. Prazo de 36 meses, isso aqui é muito semelhante ao Pronamp, incluído o prazo de carência. E carência de 6 meses, né? Fazendo um comparativo com o Pronamp, o Pronamp é 8 meses de carência, tá? E aqui nós temos aqui o valor da concessão aí desse crédito. Então, vamos lá. O valor do crédito concedido por contratante é limitado ao dobro da média mensal das vendas de bens e prestação de serviço do contratante liquidados por meio de arranjos de pagamento, observado de qualquer hipótese, o valor máximo de 50 mil reais por contratante. Tá vendo que, na verdade, é o dobro da média, daquela média lá em cima que a gente falou, daquele período, onde você vai ter uma média aí que ela não vai cair muito. Se tiver zero, mês zero de faturamento, desconsidera. Então, é uma média diferente. E ele fala aqui ao dobro da média mensal das vendas e limitado aí a 50 mil reais por contratante. No artigo 16, para garantia da operação de crédito, os contratantes deverão ceder fiduciariamente às instituições financeiras 8% dos seus direitos creditórios a constituir de transações futuras de arranjos de pagamento, limitado o valor diário máximo de retenção nesse percentual. Então, tá aqui, né? Uma garantia diferente, que seria, então, 8% aí do... Traduzindo isso, seria 8% das suas vendas diárias aí, tá? Ficariam aí como garantia aí para esse financiamento. Então, é isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado, as regras para você realmente está pegando esse empréstimo aí com segurança, com atenção nas taxas, nos prazos, tá? Essa lei, ela vai estar em vigência até o final da pandemia, de acordo com o decreto 06, que institui a pandemia até 31 de dezembro de 2020. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui se você já conseguiu fazer esse empréstimo na maquininha, já na época da MP975. Se você não sabe de nada, tem dúvida, também pergunte aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai respondendo aí o mais rápido possível. Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço, sucesso, muita saúde aí e te encontro nos próximos vídeos. Até lá!